Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Empires in Ruins, aqui no canal do The Machine, como sendo um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui, eu confesso que eu me surpreendi bastante, tá? Porque eu esperava uma coisa do jogo e ele é muito melhor do que eu esperava, tá? Pra quem curte gráfico e fala, não, gráfico é extremamente importante pra mim num jogo, aí eu não recomendo. Mas se você é um cara igual a mim, que não curte tanto, assim, que curte gráfico, mas não é o elemento mais importante do jogo, Cara, esse é um jogo pra você, tá? Esse jogo aqui é produzido pela Raymond in Heavens, Ray Ravens, isso. Meu Deus, quase não saiu o nome, tá meio cedo, tô meio com sono, então vamos lá, vamos devagar aqui. E eles também são distribuidores do jogo, eles me mandaram uma cópia do jogo pra eu testar, muito obrigado pra eles, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês do que se trata. Então vamos começar uma nova jogatina aqui, e eu quero começar uma nova jogatina no modo campanha, tá? Porque, galera, a história desse jogo é muito legal, a quantidade de piadas, de coisas desse tipo, é muito divertido, tá? Só pra você ter ideia, eu cliquei aqui, cliquei no modo campanha, ele me pede a dificuldade. Se eu colocar no fácil, ele tá aqui, sem comentários, e três pontinhos, tipo, decepcionado. Aí se eu colocar no modo intermediário aqui, ele coloca, como a metade você é intermediário, coisas desse tipo, sabe? Como a média você é a média, é tipo isso. E se eu colocar hardcore, ele entre o inferno e um lugar difícil, tal hardcore, entendeu? Então vamos jogar no intermediário aqui, porque o jogo é bem desafiador, na verdade. Do you like them tales where noble knights save the world, win the love of a beautiful woman? Well, if that's what you're looking for, then piss off back to your mummy, cause this story ain't one of them. For starters, I'm 18 assault charges short of being a noble knight. And for some reason, my sparkling personality attracts women like shit on a stick. And now I find myself leading an army of incompetent knuckleheads to the Western Marches. The foulest cesspit in this cursed nation. But at least it keeps us away from the croven scum. Ah, the Western Marches. Can you smell that? That's the stench of poverty and corruption. The rich tossers, von this and von that, tax the hell out of dregs who have little more than the shirts on their back. And then they rebel. Oh, what a bloody surprise. Guess who has to clean up the mess? Yeah, I probably wouldn't be here if I hadn't thumped the spit out of Baron von Kilmert's son. But his sneering face was just begging for it. So I guess I'll have to get this bollocks done before I can get back to my armchair and a decent brandy. Now if you'll excuse me, I need to get moving. My balls have disappeared into my body. My name is Hans Heimer, first sergeant in the Koth army. And there are shit times ahead. 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 And there are some things that I can tell you. If you know, guys, let me know in the comments. I'll be happy to know. Guys, so, the game is based on this. The nobles are taxing and... And, I don't know, 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 você tem extrema desvantagem se vocês quiserem ler aqui fique à vontade pausa e lê eu vou passar pra frente porque eu quero mostrar como é o jogo para vocês essa primeira conversa que é legal o corporal Frederic Turg, terceira infantaria ele é se apresentando reportando para o serviço senhor eu preciso dizer que é uma honra servir sobre o seu comando ele Turg é? que nome infortúnio se você pensa que é uma honra então você não me conhece corporal é Turg Sir Frederic Turg é Turg Sir Frederic Turg isso foi o que eu disse um nome apropriado Turg ok senhor só uma coisa você vai preferir lidar com números de pessoas eu quero lidar com várias pessoas ou não né aí dependendo da resposta que você der aqui pra ele bom que ele fala assim que tipo de resposta de pergunta estúpida é essa Turg eu odeio os dois aí você vai continuar respondendo mas pelo menos números não falam de volta coisas desse tipo né aí eu vou ganhar mais 10% de management mais 10% de empatia ou 10% de táticas dependendo da minha resposta eu gosto de tática porque tática aumenta o dano das nossas torres vocês vão perceber que isso aqui é meio que um tower defense 4x é bem diferente é um manuseio bem interessante que eles colocaram mas enfim vamos lá eu quero táticas eu vou passar a conversa aqui pra frente ele tá continuando conversando comigo e agora ele quer saber se eu quero saber o tutorial ou não vou pular o tutorial porque eu já fiz grande parte do tutorial e eu vou mostrar pra vocês como como que funciona o jogo aí vem aparece esse cara aqui um rebelde aparece do nada né e me ameaça aqui aí o engraçado é que depois vem o third olha só ele me ameaça ele aparece senhor aqui forças rebeldes foram vistas em Kalenhar Kalenhar é a minha base general aqui tá ele não brinca corporal diga alguma coisa que eu não saiba droga ele tava tentando beber alguma coisa né e eu tenho que esperar vamos colocar esses cachorros pra baixo e é legal isso aqui é outra coisa legal sempre aparecem frases aqui do sir do sir esqueci o nome dele de nós aqui tá é bem legal também umas frases dele de efeito é muito legal galera ok ele tá mostrando aqui me dá uma dica direta uma dica geral de como que eu faço batalhas hum agora uma das coisas importantes aqui que você tem que levar em consideração ele fala construa primeiro somente uma scout tower para detectar os inimigos vindo lembre-se que as scouts não podem atacar e é isso que nós vamos levar pra gente scout tower galera simplesmente para que eu consiga ver os inimigos vindo por enquanto eu não tenho tempo não tenho nada rolando o gráfico do jogo como eu disse não é dos melhores lembra até um pouquinho de stronghold mas sério galera vale a pena vocês vão ver vocês vão ver vamos construir um scout tower aqui na frente para eu ver os inimigos vindo de fato eu acho eu acho que aqui é um bom lugar para construir nosso scout tower tá porque aqui é um bom lugar porque eu acho que é um bom lugar porque os inimigos vão sair daqui e vão sair daqui se bem que tem inimigos daqui também mas eu vou ver todos os lados vindo de inimigos vindo daqui vindo daqui e vindo daqui isso aqui é meu quartel general estou tentando defender ele eles estão me atacando ali e além dessa torre nós vamos construir torres de dano o maior wow que barulho gigantesco infelizmente tem isso no jogo galera eu já regulei olha só game settings tá vendo o som o som em teoria o sound effects talvez muito alto eu já regulei isso aqui de várias formas e mesmo assim eu continuo com sons altos assim ok essa aqui é a guard tower que é a nossa torre de dano tá a torre que vai causar dano eu vou construir uma aqui e posteriormente eu vou construir outras e outro na verdade eu consigo fazer duas então vamos fazer duas aqui eu acho que vale a pena tá eu acho que vale a pena vocês vão ver que nesse início eles mandam algumas hordas de pequenos bichos a impressão que eu tenho é que não tá fazendo diferença terceiramente ok acho que melhorou acho que melhorou acho que vai ficar mais agradável ok vamos pra nossa primeira ordem então na primeira ordem só vem uns cachorrinhos estranhos vocês vão ver aqui já chamei aqui ele mostra de onde vai vir tá vendo porque eu preciso dos scouts também então aqui vai sair uns cachorros uma ordem de cachorro e aqui também ok ah e basicamente esses primeiros caras aqui são cachorros mesmo cachorros rebelos tá ah só que isso aqui vai ficando vai tomando proporções gigantescas galera até onde eu fui eu enfrentei ursos gigantescos ursos cinzas gigantescos mais as rebeliões mais uns soldados especiais que perfuram a rota sabe ao invés de ele fazer a rota normal ele sai furando buracos enfim é bem desafiador o jogo eu gostei bastante vamos eu quero construir outra torre não ainda não dá então vamos passar para a próxima wave porque assim como todo tower defense se você chamar wave mais cedo você ganha dinheiro tá você ganha dinheiro e aqui ele vai mostrando que tipo de bicho que tipo de monstro que tipo de unidade está passando agora por exemplo agora estão passando bandidos né aí mostra ali ela é um pouco mais forte mas tem muita inteligência etc 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 vem os bandidinhos tem alguns de cá alguns de cá ah essa torre aqui também ajuda a detectar alguns inimigos que seriam ah uma espécie de inimigos escondidos deixa eu aumentar o dano dessas torres galera aqui tá porque eu estou tendo um pouquinho de dificuldade de matar esses caras com 2 hits perfeito por enquanto tem um monte de coisas que eu não posso construir galera por exemplo eu não posso construir lumberjack eu não posso construir nada aqui que me dá recursos por turno tá ah então por enquanto só as duas torres estão habilitadas por que e tem mais torres aqui pra frente vocês podem ver porque nós estamos jogando nós estamos jogando no no modo na campanha provavelmente provavelmente não com certeza se nós não estivéssemos jogando na campanha essas coisas estariam habilitadas pra gente né na verdade não porque você precisa pesquisar a pesquisa na campanha é bem interessante vou mostrar pra vocês meio que pesquisa por turno e tudo mais ah só que eu preciso passar essa primeira missão aqui aqui galera eu estou aumentando o dano da minha torre e a velocidade que ela ataca tá você pode aumentar o range ainda também que também é uma boa coisa mas é não deixa eu passar a wave aqui pra ganhar um pouco de grana scouts reports vai vir com um um bear handler só que ele já vai trazer urso? acho que não né acho que não né não ele tá aqui mas ele não não tá trazendo ursos ok então esse cara aqui traz ursos interessante bom saber esse cara aqui também é bem complicado de roubar ele requer várias vários ataques pra conseguir lidar com ele essa torre aqui eu coloquei um pouquinho atrás se tiver passando alguém ela começa a atacar depois tá vendo? ah e repara galera as torres começam a sofrer dano tá? as unidades que passam elas as vezes dão dano na torre você tem que reparar elas e quando você está reparando elas você a torre fica meio que não funcional se é que eu posso dizer assim deixa eu aumentar aquilo ali não sei toda a minha grana camangai eu vou eu vou chamar a wave já de uma vez por todas porque ela demora um pouquinho acho que vai dar tempo de construir tá? dá tempo de construir ali a wave vai vir eu acho que não tem nada de novo aqui certo? acho que não tem nada de novo tá vindo bandidos de cá aqui cachorros e bandidos as coisas começam a se misturar e começam a ficar mais complicadas galera vocês vão perceber o que é? se a wave aqui tá quase derrotada eu já vou chamar a próxima porque eu vou começar a aumentar o ataque e o range das nossas torres aqui acho que eu vou meio que focar nisso aumentar o ataque aqui o ataque aqui por enquanto é isso acho que tá ok aumentar o range o que que o scout tá trazendo agora ele trouxe um sapper tá vendo? esse sapper aqui que é o cara que as vezes fura buracos e passa por trás das nossas defesas né? e daí tenta atacar nossa base ali poderia chamar a próxima também né? vou ganhar uma grana mas de qualquer forma tá faltando madeira e madeira eu faço 5 madeiras a cada 4 oh rei! olha o que ele fez deixa eu reparar isso aqui ainda bem que eu não chamei a próxima wave vocês viram galera? isso aqui foi um sapper que fez ele passou aqui e deixou uma bombinha vamos reparar a torre aqui rapidinho perfeito já vamos chamar a próxima wave então perfeito perfeito reparem que eu gastei todo o meu recurso aqui reparando essas coisas tá? ok pelo menos assim a gente aguenta mais um sapper agora veio um monte de coisa misturada né? o bear handler um monte de cachorros mais bandidos mas por enquanto tá tranquilo aqui dá pra segurar sossegado não quero aumentar o range disso aqui não também tá ok eu preciso reparar essas torres aqui ó vamos reparar essa vamos tentar reparar essa também enquanto você tá reparando as torres elas não atacam tá galera? isso é uma coisa importante saber né? então não é qualquer hora que você pode simplesmente clicar e reparar a torre e achar que tá ok isso ahm seria interessante aumentar aumentar o range disso aqui um pouquinho e vamos chamar o próximo wave o que tá faltando é madeira dinheiro tem bastante tá vendo? e acaba sendo quase sempre assim porque quando você passa a wave galera você ganha mais dinheiro mas você não ganha o resto dos recursos né? os demais recursos você ganha a partir do momento que você consegue construir lumberjacks que você consegue construir minas coisas desse tipo do contrário você não ganha olha o sepper olha a bomba viu? é isso aqui olha o filho da mãe filho da mãe não tá legal não tem sua parte não não consigo reparar isso aqui ah vai passar vai passar vai passar não ah não passou um pega ele oh god droga mantei 79 unidades e 78 que tentaram passar galera vamos pro mapa da campanha olha as frases eu não gosto desse eu não gosto não eu não gosto dele e eu faço eu não faço mistério sobre isso infelizmente eu também tenho que ter certeza que ele vai ter sucesso porque nossas vidas depende desse desse maldito bíblado né? alguma coisa assim o sargento Matias Wandsburg falando sobre mim ai ai muito bom pelo pelas pelas bundas dos meus ancestrais isso foi uma bagunça quanto nós perdemos? ah desculpe senhor mas uma pequena skirmish comparado com a batalha que que rugiu sobre as regiões de todos os tempos ou seja perdi uma pequena skirmish ah se você está desentered continua sendo grande o suficiente para parar minha bebida agora responda a questão as pernas foram limitadas senhor e Kamehau agora está segura enfim galera eu vou encerrar esse episódio aqui deixa eu passar aqui um negócio da resistência porque eu quero mostrar uma coisa para vocês a história é muito boa de verdade a história é muito boa é muito legal ah agora ele está mandando eu visitar o cara da pesquisa vamos lá deixa eu mostrar isso aqui para vocês esse cara aqui é o cara da pesquisa é o cara que cuida do laboratório e galera tem zilhões de coisas para se pesquisar aqui ó sobre torres aumentar dano da torre pesquisar torres diferentes fazer upgrades de torres coisas desse tipo está tudo aqui galera tudo aqui tem coisas diferentes por exemplo aqui ó eu posso usar poison arrows aqui eu posso usar flechas flamejantes e assim sucessivamente tá tem um monte de upgrades eu posso diminuir o custo das torres eu posso aumentar a quantidade de vida que elas têm eu posso aumentar a quantidade de defesa que elas têm etc 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 além disso eu posso aumentar os meus soldados aqui sabe aqueles carinhas que vem construir as torres eu posso aumentar isso eu posso ter soldados até onde eu entendo brigando por mim também tá e aqui eu também tem recursos né tem o lumberjack aqui por exemplo eu gosto muito de colocar o lumberjack para produzir primeiro como vocês viram faz muita falta a quantidade de madeira na hora de construir as coisas né o lumberjack tem ox cards aqui etc etc então tem várias e várias e várias coisas aqui para a gente pesquisar e ser estratégico na hora de defender nossos lugares além disso eu quero sair além disso galera isso aqui é uma outra coisa tática isso aqui é meu quartel general nós estamos em poucos números eu não posso simplesmente sair atacando todo mundo e meu objetivo e tudo mais a ideia é fortificar isso aqui né e tem todos esses status aqui que eles estão relacionados por exemplo isso aqui é a chance de rebelar isso aqui é a quantidade de autoridade no lugar quanto mais autoridade mais felicidade menor é a chance de rebeldes aqui é a quantidade de força de ataque que eu tenho tenho 21% aqui é a quantidade de força de defesa a defesa também diminui a quantidade de rebeldes espionante eu confesso que eu não sei o que ainda a quantidade de comida também diminui a chance de rebeldes tá quanto mais comida melhor eu estou usando 5 eu tenho 11 disponível e aqui a quantidade de população então e aqui a quantidade de research points que eu gero então tudo isso está relacionado galera e eu posso gerenciar isso aqui como por exemplo eu posso mandar construir coisas aqui eu vejo os status da minha província então eu sei quantos postos de comandantes quantos postos de guardas quantos barrancos etc 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 que tem aqui né e eu posso mandar construir mais coisas por aqui por exemplo nós poderíamos mandar construir um posto de guarda aqui porque ele vai me dar mais autoridade né e ele vai me dar mais defesa então isso aqui é uma coisa boa para se construir no início isso aqui é um posto de scout que simplesmente vai me dar mais scout isso aqui é fortificação vai me dar mais defesa isso aqui é o que? barracks que vai me dar mais ataque 500% de ataque e bastante coisa até e etc etc repara que isso aqui tudo custa grana custa recurso tá vendo? então eu também tenho coisas que vão gerar mais recursos para mim é que elas não estão liberadas ainda tá? então isso aqui é uma infraestrutura gera mais 3% de cada recurso então tem tudo isso aqui que você tem que gerenciar eu vou construir um posto de guarda aqui porque eu acho que vale a pena vai me dar autoridade e defesa isso aqui vai diminuir a quantidade de rebeldes e me dar um pouquinho de defesa em compensação e além disso galera tem muita coisa então cadê? humm acho que é não cadê? deixa eu fechar aqui eu quero eu quero é não sei ah, outra coisa isso aqui ó eu posso gerenciar a quantidade se eu vou colocar mais forças no meu exército ou se eu vou colocar mais forças para suprir para suprimir a quantidade de rebeldes que tem aqui tá vendo? então isso aqui tudo manda eu vou pegar um pouquinho mais força de ataque aqui eu queria chegar a 30% porque essa força depois eu posso usar ela para mandar para outros lugares então eu vou pegar mais um pouquinho de força aqui eu posso taxar mais ou menos esses caras para gerar mais ou menos dinheiro também tá? então no geral a taxa é 25% se eu taxo muito a felicidade deles cai eventualmente também a quantidade a vontade de se rebelar se eu taxo menos a felicidade deles sobe e também a vontade de se rebelar vou deixar a taxa do mesmo jeito que estava não vou mudar não e é isso galera ah, aqui ó era isso aqui que eu queria ver dá para eu entender o que que essa província gera o que que essa província tem tudo mais aqui por esse painel tá? e além do mais galera eu só posso atacar as províncias ao redor então a primeira coisa a se fazer é vir aqui para a Yobert e mandar uns scouts para eu saber o que que tem aqui e da onde vai vir esses scouts? tem que clicar porque eu posso controlar várias províncias mais para frente vai vindo aqui pronto eu tenho 15% de scout aqui dessa província e eu tenho 60% de chance de fazer scout do meu scout der certo aqui em Velbert então nós vamos tentar fazer scout para que no próximo turno eu saiba ok o que foi isso? não, tá correto no próximo turno eu saiba né o que que e Elbert tem lá se tem unidades muito fortes se eu não consigo atacar se a fortificação é grande eu não consigo atacar ou se eu consigo atacar porque a fortificação não é tão grande assim galera, espero que vocês tenham gostado é um jogo extremamente tático nos ataques também você meio que é um tower defense só que você defende também do mesmo jeito por incrível que pareça e é isso galera meu nome é Waka mais compartilhe para vocês comigo se vocês gostaram deixa aquele like deixa no comentário se você quer que a série continue aquele abraço e até mais tchau tchau tchau